Pessoal, beleza? Ó, tô gravando esse vídeo aqui rapidinho pra incluir aí nesse super vídeo que você vai assistir agora do lançamento do DVD Gilberto Gil Garimpo Série Ouro o DVD de ouro gravado no estado do Mato Grosso com tudo sobre o ouro e também o DVD Manual do Garimpeiro pra quem quer tirar pedras preciosas Gente, aquele abraço muito obrigado e ó, estamos juntos um abraço Pessoal, beleza? Boa tarde Estou fazendo um vídeo aqui agora pra todos vocês aí do canal primeiramente agradecer por esse tempo todo que vocês têm me acompanhado aí me ajudado bastante no trabalho que a gente tem realizado inclusive quero estar mandando um abraço aí pro pessoal da região de Araçuaí Coronel Murta que eu vou estar na terça-feira em Araçuaí na quinta-feira Coronel Murta lembrando que na quarta-feira a data ainda está disponível se alguém quiser contratar consultorio do Pastor Gilberto pra região de Araçuaí Itacoarau Coronel Murta Salinas a gente está às ordens estou subindo pra essa semana ainda dá pra gente combinar a consultoria do seu serviço pra quarta-feira dessa semana próxima agora beleza? então entre em contato aí com o Pastor Gilberto e vai dar tudo certo pra glória de Deus muito bem eu quero falar pra vocês de dois grandes DVDs o DVD Gilberto Gilgarim que é o DVD das Pedras Preciosas onde há pessoas que não entendem do que é feito aqui dentro desse DVD esse DVD pessoal embora eu já tenha visto pessoas fazendo críticas comentários às vezes os vídeos que tem na internet não fazem o mesmo efeito que você assistir ao DVD por quê? o DVD a gente começa desde um princípio da garimpagem até o final desde o início do que é o segmento de linha ao finalizar no caldeirão e já nos vídeos que as pessoas veem na internet a gente mostra tirando pedra mostra uma linha mas a gente não mostra o contexto todo porque não dá pra fazer dessa forma já no DVD foi feito assim o DVD é feito desde as ferramentas até as licenças que você precisa pra ter o seu garimpo então não é a mesma coisa que as pessoas dizerem o que o pastor mostra na internet é o que ele mostra no DVD totalmente conversa fiado quem tá falando não sabe nem analisar o que viu então eu estou te apresentando aqui esse DVD que é fundamental muitas pessoas que compraram o DVD amaram ter comprado o DVD elogiaram muito o trabalho do DVD conseguiram até produzir com a compra do DVD então que Deus abençoe vocês esse aqui é o DVD que ensina a produzir pedras preciosas este DVD que foi lançado agora Gilberto Gil Garimpo Ouro esse DVD é fantástico quem fez o DVD foi o pastor Gilberto porém os mestres os professores desse DVD são os garimpeiros de ouro do estado do Mato Grosso onde ali eu tive o prazer de conhecer várias equipes que trabalham com ouro não vou citar nome das pessoas aqui porque pediram pra não citar mas as pessoas que se envolveram aqui nesse DVD são altamente profissionais aqui eu estou falando pra vocês sobre canoão ensinando o que é um canoão o que é o estouro do filão o que é o ouro coloidal o que é o ouro de baixão o sistema de fervedor para ouro leve ouro dos leitos dos rios em balsa filão de massa amalgação ou seja retirada do mercúrio cromo do ouro amalgado pilagem do ouro como pila o ouro a pilagem do ouro do satélite do filão o que é um sequeiro de filão e o que é um pilão de pedras porque muita gente fala pilão, o que é que é pilar então aqui eu vou mostrar detalhadamente o funcionamento dos maquinários aqui eu vou mostrar o que é o fervedor como que ele foi feito pra que que ele é feito como que ele é trabalhado como que ele trabalha tudo isso está no DVD né o sequeiro de filão a purificação e a fundição do ouro tive o prazer de poder filmar o ouro sendo fundido dentro da compra foi autorizado eu fazer isso o que é o reflorestamento nas áreas de garimpo porque o garimpo tem que ter consciência eu posso te ensinar a tirar ouro? sim mas eu tenho que te ensinar a sua responsabilidade de reflorestar onde você está depredando essa é a verdade nós não queremos nenhum problema com os meios ambientais é crime então nós temos que falar disso de uma forma segura de uma forma consciente e eu tenho que te ensinar da forma correta tá certo? eu não posso te ensinar nada trazendo pra você pra o dia de amanhã um prejuízo não então aqui nesse DVD você vai aprender as coisas com conscientização sabendo que vale a pena trabalhar corretamente também aqui nós temos uma entrevista com o meu amigo que eu quero até mandar um abraço pra ele seu Darcy presidente da Cooper Alpha do Mato Grosso um homem altamente qualificado capacitado sabe do que está falando seu Darcy na cidade de Alta Floresta o presidente da associação da cooperativa dos garinteiros do ouro lá de Alta Floresta também tem algumas curiosidades tem várias curiosidades ao longo do DVD que são citadas aqui mostra os processos do bateamento da cuia os processos de como retirar o ouro dos carpetes como trabalhar aquela purificação do ouro mostra até onde chega o cascalho com o ouro ou seja é um DVD muito completo e também esse DVD ele mostra pra você maquinários que você precisa pra estar enfrentando o garimpo do ouro esse DVD mesmo preço do DVD do manual aqui do Garimpeiro das Pedras Preciosas cada DVD é 150 reais tem um frete de 15 reais quem comprar os dois DVDs vai pagar um frete só não precisa pagar dois esse DVD pode ser compro pelo Instagram pode ser compro pelo Facebook pelo WhatsApp ele pode ser pedido até mesmo pelo Youtube mas eu peço a vocês que peçam pelo WhatsApp é mais rápido e eu consigo te atender com eficiência pelo WhatsApp vocês já tem meu número aí em todos os locais tem telefone do Pastor Gilberto e você pode pagar pelo Banco do Brasil Caixa Econômica ou até mesmo no cartão de crédito e já vou mandar o recado pra turma aí não façam falsificação desses DVDs porque já patenteei tá os nomes já patenteei tudo e se eu souber de alguém falsificando meus DVDs você vai responder perante a Justiça Federal tô só abrindo os olhos aí da galera porque já vi comentário já vi gente aí querendo fazendo pedido pra falsificação dos meus DVDs cuidado porque já tem uma equipe de advogados trabalhando em cima disso e você vai pagar pela sua falsificação então gente não compra gato por lebre não fala direto na fonte Pastor Gilberto Gil do Garimpo aqui apresentando essas duas obras primas aqui pra vocês tá certo viajei pra fazer o DVD fui a alta floresta no Mato Grosso é coisa de responsabilidade e com responsabilidade todos os dois DVDs e só pra turma aí saber julho vai sair mais um DVD o DVD de como lapidar suas pedras preciosas na sua própria casa aquele abraço do Pastor Gilberto e aí Música Música